É, é exatamente o que tá escrito no título, Speedrun de Paul. É, cara, mano, eu tô falando, cara, se tu é inscrito nesse canal, vai ser só decadência, mano, é daqui pra baixo, cara, vocês tão duvidando demais de mim, vocês tão duvidando. Eu tava explorando lá o speedrun.com pra dar olhada nos jogos que tinha, né, mano, e eu encontrei do Paul, cara, olha isso, mano. E, é sério, tem muitas categorias, várias variações dessas próprias categorias, cara, e a gente vai tá tentando jogar e ver se a gente consegue chegar em algum ponto, hein, mano, a gente tá aqui com esse contador antigo, hein, olha só quanto tempo que eu não vejo esse menino, mano, quanto tempo, cara. Então, a gente vai tá vendo aqui e tentar fazer o speedrun com o Paul Siga, né, mano, vocês tavam com saudade dele, velho, o Paul Siga, olha aqui, ó, cara, que bonito, que bonito, tá tudo full, já preparado pra meter pau. Bom, vamos lá, primeiro a gente vai tá tentando o de achievements, tá, eu acho que nesse vídeo a gente vai tá tentando o de achievements, se vocês quiserem, em próximos vídeos a gente testa em outras categorias, que é de sobreviver, de moedas e hardscores, o do cu tem um monte, por enquanto a gente vai tá nos achievements, que é, basicamente, quanto tempo a gente consegue chegar em um primeiro achievement. Um primeiro achievement, provavelmente, aqui no Skyhop, por exemplo, são 100 de pontuação. Se a gente chegar em 100 de pontuação, a gente consegue conseguir o primeiro achievement, logo a gente faz a speedrun, tá ligado? Tem vários, tem um de primeiro achievement, quinto, como vocês podem ver, o quinto demora bem mais, e um primeiro é bem mais rápido, olha só, 30 segundos. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo aqui pra vocês verem como é que é, mano. Olha aqui, ó, o cara tá metendo o speedrun do Paul, o objetivo é tentar chegar em 100 o mais rápido possível, como vocês podem ver, ele vai diretaço, ó, sem parar, e aí quando ele chega no 100, tá ligado? Como ele já tentou várias vezes, ele não conseguiu ativamente, mas chegou em 100, já conta já, né? E aí ele consegue ativamente, conseguiu 30 segundos e 200 milésimos, mano. Vamos ver se a gente consegue pelo menos, putz, não sei, pelo menos top 100, top 100, top 100 vai. Vamos ver se a gente consegue entrar no pódio que tu põe. Sério, eu consigo, mano, é muito rápido, cara, meu Deus. Vamos lá, Skyhop. A gente vai tá tendo aqui o nosso primeiro speedrun do Paul. O meu melhor foi 58 pra você chegar em 100, cara, em 100 no menor tempo possível, mano. Então a gente tem que dar gol e começar. Calma aí, eu vou configurar um botão aqui pra eu apertar espaço e ele começa sozinho. Vamos lá, 3, 2, 1 e foi. Foi, foi. Calma aí, eu tenho que configurar os botões, os botões tão errados. Ok, vamos lá testar, hein? 3, 2, 1 e foi. Foi, foi, beleza. Agora eu só preciso começar a contar, mano. Nossa, mas eu vou perder tempo nesse botão que eu aperto pra dar gol e começar. Mas vamos lá, vamos lá. Foco, foco. Vamos lá, 3, 2, 1 e foi. Foi, foi, foi. Vamos embora, tem que chegar na pontuação 100 o mais rápido possível. Meia, já perdi tempo, já perdi tempo, brother. Meu Deus do céu. Mano, tem vezes que não vai, brother. Ah, não, mano. Ah, não. Esse jogo tá trolando, cara. Meu Deus do céu, mano. Vocês tão vendo? Olha isso, eu apertei pra esquerda, jogo. Ah, não. O jogo é bugado também, cara. Não, peraí, peraí. Beleza, agora foi, mano. Agora eu configurei direito. Acho que agora vai. Vamos lá, 3, 2, 1 e foi. Meu Deus, mano. Mano, o que eu perco tempo é nesse comecinho, cara. Nesse comecinho que eu dou uma pensada, tá ligado? Aí que esse bagulho dá problema. Demora, agora tá indo. Vamos lá. Eita, já perdi tempo. Meu Deus do céu, mano. Calma lá. Eu tenho que apertar no momento perfeito, cara. Se eu pular antes, dá ruim. Se eu pular depois, dá ruim. Vamos lá, foco. Calma aí que eu tô concentrado, gás. Calma aí, mano. Tem que já ir em 100, cara. Já foi metade. Vambora. Tô chegando mais um pouquinho. Bora, pô, 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 pô. Mano. Ai, droga, mano. Mano, essas paradinhas tá dando B.O., velho. Essas paradinhas tá dando B.O., vambora. Falta pouco, falta pouco. Meu Deus do céu, eu tô nervoso. Vamos, 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 vamos. Foi. Não, eu cheguei em 99. Mano, viajei, velho. Nossa, e nem foi o bagulho, o contador, cara. Boa, mano. Então, meu mano, Kevin, bota aí pra gente. Quanto foi? Olha, tem um certeza que foi horrível, mano, a pontuação. Mas vamos lá de novo. Ai, vamos lá. Espero que vá. 1, 2, 3 e bora. Mano, tá indo o contador. Calma aí, deixa... Mano, tá tudo errado hoje. Mano, eu tava configurando aqui. Olha o botão que apareceu. PVP. PVP do pão. What the hell? Tá pra jogar PVP, filho. Parece que é só por Wi-Fi, mano. Caraca, mano, mas deu pra jogar... Mano, mano, eu vou testar isso depois. Mas vamos lá, focar na Speedrun. Meu amigo demorou pra configurar isso, tava bugado, mas agora vai. Vamos lá. Eu até comprei que quando eu apertar espaço, ele vai dar gol automaticamente, mano. Então é só... Eita, até o microfone tá caindo aqui, tão emocionado que ele tá, mano. Vamos lá, mano, que eu vou conseguir uma pontuação boa, velho. Deixa eu apertar isso aqui. Vamos lá, 3, 2, 1 e foi. Tá? Mano, o problema é literalmente o começo, cara. Se eu demorar muito no começo, dá B.O., velho. Eu tenho que apertar no momento perfeito, cara. Tipo, no momento perfeito pra eu acabar não perdendo tempo, tá ligado? Então vamos lá. Boa, tá dando bom. Tá dando bom. Vamos lá. Já foi metade, já praticamente. Já foi metade. Vamos lá. E eu tô indo bem, cara. Vamos lá. Só continuar nesse ritmo que dá bom. Continua nesse ritmo. E vamos embora, vamos embora. 62, 64. Não liga pro número. Se eu olhar pra lá, eu perco o tempo, tá ligado? Além de me desconcentrar um pouco. Vamos lá. Foco, foco, foco. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ai, caramba. Meu Deus do céu, mano. Eu fico nervoso, cara, no final. Calma, calma. Mano, agora eu vou me concentrar 100%, cara. Vou ficar calado, hein, mano. Vamos lá. Mas foi 38 segundos. Foi horrível. Caraca, mano. Como é que o cara vai ter tempo tão bom? 3, 2, 1 e... Foi. Foi, 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 foi. Mano, eu não sei quanto tempo eu fiz. Não sei quanto tempo eu fiz. Eu apertei depois. Estão voltando aqui na gravação. Quanto tempo que eu fiz, hein, mano? Ó. Calma aí. Vamos ver, mano. Vamos ver. Hora da verdade agora, hein, mano. Quanto tempo eu consegui fazer quando cheguei em 100. Meu Deus, já perdi o top mundial, já. Foi. Cheguei em 100 aqui. 32,50, mano. Vamos ver. 32,50 milésimos. 32,500. Vamos lá. 32,500. Então eu fiquei... Meu Deus, fui horrível. Caraca, mano. Meu Deus do céu. 32,500. Nossa, eu consegui aqui, ó. Top 204 mundial. Caraca. Nossa, mano. É muito difícil, cara. Meu Deus. É muito difícil, mano. Caraca, o problema é o começo, cara. O começo. Se você demorar no começo, mano, pra sair, você tem que sair logo, mano. Aí, mano. Eu já sei uma estratégia. Eu acho que o bagulho é você começar logo apertando pra um lado e rezar pra que vá. Se for, você já tá no lucro, tá ligado? Então eu vou estar fazendo isso, cara. Normalmente eu vou jogar calado. Pra me concentrar. Olha, eu tô pro 100. Vamos lá. E aí a gente vê onde consegue. Vamos lá. 3, 2, 1 e foi. Olha aí, ó, velho. Já foi. Ah, não, mano. Mas aí o bagulho demorou, cara. Vocês entenderam. Vocês pegaram o pique, né? Começou, já foi pra um lado. Começou, já foi pro lado. Olha isso. Agora eu trolei também. Vamos lá. Tem que dar sorte, mano. É 50%, mano. Uma hora vai. Mano, é melhor eu ficar indo pro mesmo lado sempre que aí é mais alto, mano. O cara... Mano, eu errei 50 vezes. Vamos lá. Vai dar, vai dar, vai dar. Eita, calma aí. O contador tem que começar junto comigo. Foi. Meu Deus. Que azar eu sou, velho. 50% eu tô errando sempre, cara. Vamos. What? Que jogo é esse, velho? O que é que tá acontecendo, mano? Eu não tô entendendo nada. Por que eu tô morrendo? Meu Deus do céu. Eu tô... Provavelmente é um bug do jogo. Olha isso. Calma, calma, calma. Mano, é um bug. É um bug, claramente, mano. Vocês estão vendo isso, cara? Eu tenho que esperar obrigatoriamente, mano. Opa, agora foi, tá? Agora eu tô indo bem. Tá? Massa, jogo. Massa. O povo travou o meu PC. O que que aconteceu? Na moral. O que aconteceu? Cara, é incrível, mano. Só porque eu tava indo bem, mano. Mas não vou desistir, não. Vambora. Opa, fui bem agora, né, tá? Vamos concentrar de novo, mano. Vamos lá. Vai, bora, bora. Bora, Igor. Bora. Não é difícil, cara. Não é difícil fazer isso, cara. Mas você... Mano, uma hora você acostuma, tá ligado? O bagulho é a saída, mano. Se você conseguir sair rápido, mano, é GG, cara. Com certeza, se eu conseguir chegar até o final, eu vou ter uma pontuação muito melhor do que eu consegui anteriormente, mano. Só por essa saída e essa paradinha que não teve até agora, pelo menos, né, mano? Se não tiver, vai dar bom. Se não tiver, pelo menos top 100 dá pra pegar. Vamos lá. Mais um pouquinho. Chego. Mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi. 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 Vamos ver quanto que eu consegui, mano. De novo, vou parar a gravação aqui pra gente ver, velho. Vamos ver. Vamos ver quanto foi. Pontuação 100 e foi exatamente aqui. Calma. Foi 31.86. 31.86, mano. Caraca, mano. Foi bem agora. 31. Caraca, mano. Foi bem pra caramba. Meu Deus. Meu Deus. 86. 86. 86. 73 mundial no... No Pou, filha. Meu Deus do céu, mano. 73. Caraca, mano. Fui bem, tá? Fui bem, mano. Aqui, eu consegui pontuação 38.86, mano. Posso mandar, cara. E pior que eu fiz perfeito, cara. Na moral, eu não demorei em nenhum momento, mano. Sério. É difícil, mano. É difícil. E tem esse bugzinho que vocês viram aí no começo, que dá uma atrapalhada. Mas peguei 76, já tá um recorde mundial aí pra ponta do... Pra ponta. Pra conta do pai, filho. Vamos tentar outro jogo aqui, mano. O mais legal. Skyjump. Vamos lá. Quanto tempo que, rapaziada, demora 15 segundos, mano? O cara conseguiu há dois anos. 15 segundos. Vamos ver aqui como é que é isso, mano. Skyjump eu gosto. Vocês sabem que é aquele de pular, né, mano? Putz, tem que ser... Mano, tem que ser... Mano, como é que os caras começam a seguir isso, velho? Já começa como? No máximo que dá, mano. É isso, mano. Tem que chegar em pontuação 100 também, mano. Cara, não é difícil, tá? Dá pra conseguir fácil. Dá pra conseguir fácil, namorado. Tem um pato da sorte, né, mano? Se você chegar em 50, mano, ele já chega no achievement. Vamos lá, a gente tem que chegar na pontuação 50. 3, 2, 1 e foi. Ah, já comecei mal. Já foi horrível. Já vou de novo. Vamos lá. De novo, de novo, de novo. 50, 3, 2, 1 e foi. Calma. Boa, boa, boa. O bagulho é continuar assim, tá ligado? Continuar no mais alto. Droga, mano. Eu pensei que... Mano, sério. Quem pensou que não ia também tá maluco. Mas vamos de novo, vamos de novo. Porque essa não valeu, não. Esse aqui é rápido, mano. Esse aqui dá pro cara fazer... Nossa, já foi mal, já. Meu Deus, vamos lá. O bagulho é o começo, mano. Você, tá ligado? Tenta pegar um bagulho alto aqui, ó. Aqui foi bem. Aqui foi bem. Caramba, mano. Vamos lá. É só não errar que dá bom. É só não errar que dá bom. Vamos lá. Pimba, pimba, pimba. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Beleza. Aqui, agora. E... 50. Foi de 17 segundos, mano. Mano, como é que agora eu consegui... Mano, tem que ter... Muita sorte, velho. Deixa eu ver aqui. 17.11. Caraca, gente. Foi muito bem, mano. Caraca, velho. 17.11 é literalmente... 25. Caraca, mano. Eu sou... Meu amigo, se alguém chegar pra mim e eu falar... Meu patrão, cala tua boca, pois sou speedrunner profissional de Paul. Não tem coisa melhor pra ser do que speedrunner de Paul. Na moral, caraca, mano. Eu consegui ser 25, mano. Então a gente já tá com dois recordes do Paul pra conta. Caraca, mano. Dois. Do Sky Hope. Sky Jump e o Sky Hope, mano. Jump Hope. Sei lá. Esqueci o nome dele. Mas tamo aí, né, velho. Levando o Brasil. Boa, agora ele tem um Fibonacci aqui em segundo brasileiro também, cara. Mas esse aqui foi muito cagado, cara. Tanto que o bagulho foi há dois anos atrás, velho. Tão cagado que foi, mano. Certeza. E a maioria é Android, velho. Será que pode emulador? Não sei, mano. Mas tamo aí, né, velho. Espera aí. É mais difícil ainda porque tem um delay. Né? Então... Vamos ver outro aqui que eu gosto, velho. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui no Paul algum que eu gosto. O Hill Drive. Putz. O Cliff Jump. O Cliff Jump é legal, mano. Deixa eu ver aqui. O Cliff Jump. Hum, já é mais longo, ó. Tem 36. 36 segundos pra conseguir isso daqui, cara. 36, mano. Já é longuinho. Deixa eu ver o cara jogando pra ter uma noção mais ou menos, mano. Tem que chegar no primeiro achievement. Vamos ver quanto que é o primeiro achievement, mano. Olha aí, ó. Ah, é só pular, mano. É tranquilo. Vamos ver se ele tem alguma técnica. Não, é só literalmente jogar. Provavelmente é 180, cara. Provavelmente eu tenho quase certeza que é isso. Não tem um lugar falando, tá ligado? Que eu não gostei, tá ligado? Muito bem desse bagulho. Deixa eu ver aqui. O Show Rules é verdade, mano. Aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Aqui, não tem falando, cara. Como é que eu vou saber, brother? Tá ligado? Mas tá mais, provavelmente. É 180 mesmo. Tem que ver os vídeos. Pô, sitezão. Vamos arrumar isso aí, né, velho? Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Foi. Vamos lá. Já tá tudo configurado já. Meu Deus. Caraca, ele tá dando double jump sozinho, mano. Beleza, ok. Se eu segurar, ele dá double jump sozinho pra mim. Então tá ótimo. Beleza, pulou aqui. Vamos lá. Tem que chegar em 180. Já foi 60. Mano, não é difícil isso aqui, tá? Esse aqui dá pra conseguir fácil, mano. O problema é que o do amalador é a pior coisa que existe, brother. Na moral. Meu Deus do céu. Se eu tivesse um celular Android, cara. Seria tão mais fácil. Se ele me mandar aí, tô aceitando. Calma aí. Deixa eu configurar outro controle aqui. Mano, eu gravei pra vocês, cara. Porém, eu esqueci de despausar, cara. Tá dando tudo errado, cara. Meu Deus, mano. Por que minha vida é assim, mano? Vamos lá. Eu fiz a pontuação, consegui 34, mas eu vou tentar de novo com vocês, mano. Tava 35 ali porque eu pausei depois, mas eu vou tentar de novo com vocês. Vamos lá. Foi. Cara, sinceramente, eu acho que esse aqui não tem como fugir muito, tá ligado? Porque, tipo, é um bagulho que o Paul vai sozinho, tá ligado? Independente. Ele vai na velocidade dele. Então, tipo, não tem muito o que eu influenciar. É só se eu errar mesmo. Então, eu acho que tem uma pontuação máxima ali que o pessoal consegue, né, mano? Que é, tipo, se você fizer a run perfeita, não tem o que você fazer. Se você não bater, né? É só, literalmente, você não bater que você vai conseguir, eu acho, a pontuação de todo mundo, né, mano? Porque, tipo, não influencia. Não tem como fazer o Paul ir mais rápido, tá ligado? Então, é só eu realmente não errar, chegar na pontuação de 180 e GG, tá ligado? Ó, já vou chegar, já vou pausar no momento perfeito. E foi. 35. 35, provavelmente, eu pausei depois ainda, mas eu vou considerar 35, tá? 35 fechado pra gente ficar feliz. Pera aí! Eu consegui a pontuação mundial? Mano, eu consegui 35, mano. Vocês viram isso? É 180, cara. É 180. Eu consegui 180. Não, tá errado isso. Calma aí, calma aí. Agora eu fiquei nervoso. Agora eu fiquei nervoso. Calma aí. Ele chegou em 180, mano. 36, 36 segundos. 180, 36 segundos. E o amigo... Não é possível, não é possível. Deixa eu ver esse brasileiro aqui. Cara, agora eu fiquei... Agora... Mano, não é possível, cara. Ó. Ele vai chegar em 36 segundos. Não. Ah, caraca. É 200, mano. 36 pontos... É 200. Vida de gado! Bom, vamos lá. Claro, senão, mano, imagina. O cara tem que tapar uma agulha. Primeira vez, vamos lá. Agora você quer 200. Vamos lá. Mano, é como... É como eu disse, cara. Eu acho que tem uma pontuação mínima ali. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Porque não tem como acelerar o pôr. Não tem o que fazer, tá ligado? Então eu acho que é só ir mesmo. E rezar. Não, isso só não é... Sei lá, cara. Sei lá o que você pode fazer pra você ir mais rápido, tá ligado? É só ir mesmo. E vambora. É 200, ó. O bagulho basicamente mudou pra 200. É, né? Porque eu também não ganhei o bagulho. Mas é bem fácil, tá ligado? Já foi 120 já. Eu vou tentar pausar no momento exato, mano. Pra conseguir chegar o mais próximo possível. Provavelmente eu ainda vou demorar mais ainda, né, mano? Não tem como apertar perfeito. Mas vocês veem aí no vídeo, né, mano? E vocês se ligam mais ou menos. Ó, foi. Foi 37.75. Cara, já foi bem maior, mano. Vamos ver quanto que eu consegui. 37.75? Vamos lá. Vamos usar essa minha pontuação mesmo pra ver onde que eu consegui, mano. 37.75. Meu Deus. Meu Deus! Calma. Vamos ver o momento perfeito que eu consigo os 200 segundos, tá ligado? Pra aí a gente ter a pontuação exata, mano. Calma aí, que esse aqui eu vou ser milimétrico. 200. Foi. 37.67? Caramba, mano. Sério? Meu Deus, mano. Então a gente fica mais ou menos ali 37.73. 73. A gente fica top... Cadê o 99? Então a gente vira o 99 aqui, velho. Mais um pra top 100. Mano, a gente já conseguiu três recordes mundiais aqui do Paul, mano. Caraca, velho. O cara é muito pro player, mano. Oh my God. Cara, sério. Se esse vídeo não merece o teu like, mano, olha os recordes mundiais que a gente tá quebrando aqui, cara. Mas, cara, eu acho que a gente já quebrou recorde demais esse vídeo. Que vídeo incrível, mano. Sério. Três recordes. Então se isso não merece o teu like, eu não sei o que merece, mano. Eu não sei de fato, mano. Então, cara, se tu gostou desse vídeo, comenta aí que a gente pode estar voltando e tentar quebrar mais recordes de Paul, mano. Que bagulho incrível, mano. Que bagulho incrível. Então é isso. Deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima. Tchau.